Oi, gente! E aí, você já sabe o que são grandezas diretamente proporcionais? Grandeza você já sabe, né? O que é grandeza? É tudo aquilo que pode ser medido ou contado. Então, nessa aula, nós vamos falar sobre grandezas diretamente proporcionais. Você tem dúvida e quer aprender mais sobre esse conteúdo? Então vem comigo! Então, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Giz e nessa aula, nós vamos falar de grandezas diretamente proporcionais. E aí, você já tem uma noção do que sejam grandezas diretamente proporcionais? E aí, o que são? São aquelas grandezas que variam na mesma razão, tá? Como assim variam na mesma razão? Vou explicar direitinho pra vocês por meio dos exemplos. Mas antes de realizar esses exemplos, eu vou pedir aquelas duas coisas pra vocês. Se inscreve no canal da Giz e deixa um joinha aí pra mim, ok? Então, gente, olha. O que são grandezas diretamente proporcionais? Como eu disse, são aquelas que variam na mesma razão. Você se lembra de razão? Razão é uma comparação entre duas grandezas. Nós estudamos isso lá na aula de razão e proporção, que eu vou deixar a indicação aqui pra vocês, tá bom? Então, pra gente iniciar os exemplos, eu vou fazer aqui uma conta com vocês aqui pra completar essa tabela que tá incompleta, tá? E pra isso eu tomei por base os números 2 e 6, que foram números aleatórios escolhidos, tá bom? Então, olha nessa tabela, na linha de cima aqui, o que aconteceu. Era 2, foi pra 4. De 4 foi pra 12. De 12 pra 18, certo? Você consegue perceber o que aconteceu de um número para ele ser transformado em outro? Quer dizer ali que eu multipliquei. Eu multipliquei aqui por 2. Do 4 pra ter virado 12, eu multipliquei por 3, porque 4 vezes 3, 12. Do 12 pra ter virado 18, quer dizer que eu multipliquei por 1,5. Certo? Ah, e como que você descobre que é por 1,5? Se você tem dúvida, faz a operação inversa. Pega o número da frente, que é o 18, divide por 12. E você vai chegar nesse 1,5, tá bom? Então, foi multiplicado por 1,5, tá? Agora, percebam que o mesmo que aconteceu nessa linha aqui, vai acontecer nessa linha aqui, ó. Então, aqui eu não multipliquei do 2 por 4 pra chegar no 4, não multipliquei por 2. Então, do 6 pra chegar no 12, eu multipliquei por 2, ó. O mesmo número que eu multipliquei em cima, eu multipliquei embaixo. Do 12 pra chegar no 36, foi multiplicado por 3, ó. Multipliquei por 3 em cima, multipliquei por 3 embaixo. E aqui, você já sabe, né? Eu multipliquei por 1,5, que é o mesmo número que eu multipliquei aqui em cima, ok? Agora, nós vamos ver, então, quais são as razões entre esses números que eu encontrei. Então, olha aqui. Do 2 pro 6, ó. A razão entre 2 e 6. A razão entre 2 e 6, eu posso aqui simplificar essa conta. Eu posso simplificar isso aqui por 2, tá? Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 3. Então, quer dizer que a razão de 2 pra 6 é a mesma coisa que a razão de 1 pra 3. A cada duas bolas, bolinhas vermelhas, eu tenho 6 amarelas. Então, da mesma forma, a cada uma vermelha, eu tenho 3 amarelas, ok? De 4 pra 12, de 4 pra 12, eu posso dividir aqui por 4. Então, aqui vai ficar 1, 4 por 4 dá 1, 12 por 4 dá 3. Olha lá, a razão também entre 4 e 12 é 1 pra 3, que é 1 terço. De 12 e 36, dá pra dividir por 12, que vai ficar a razão 1 terço também. E aqui, por último, nesse exemplo, dá pra eu dividir por 18. A razão também vai ficar 1 terço. Então, observe que todas as razões aqui que eu calculei, elas são todas as mesmas, que é 1 terço. Logo, eu posso falar, então, que 2 está para 6, assim como 4 está pra 12, 12 pra 36, 18 pra 54. Dessa forma, o que que eu posso dizer com as razões sendo iguais? Eu posso dizer que os números 2, 4, 12 e 18 são diretamente proporcionais aos números 6, 12, 36 e 54, certo? E essa razão que nós encontramos de 1 terço, que foi a mesma para todos, ela é chamada de constante de proporcionalidade. Marca aí no seu caderno, que vai ter vários exercícios que você vai precisar utilizar esse termo. constante de proporcionalidade, ok? Vamos fazer mais exemplos, vamos lá? Gente, então, pra entender melhor o conceito de grandezas diretamente proporcionais, que são grandezas que variam na mesma razão, eu trouxe agora exemplo que nós vamos trabalhar com a grandeza lado, tá? E a grandeza perímetro. Então, olha as duas grandezas que nós vamos realizar as comparações, tá? Pra mostrar que elas são diretamente proporcionais, certo? Então, aqui eu trouxe os quadradinhos desenhados, nós vamos supor as medidas. Nós vamos supor, então, que o quadrado azul, ele tem 2 centímetros de lado, então já está escrito a unidade e medida aqui. O quadrado vermelho tem 4 e o quadrado amarelo tem 6 centímetros de cada lado, ok? Agora, dados esses lados pra vocês, a medida de cada lado, vamos calcular o perímetro de cada quadrado? Se cada lado do quadradinho mede 2, perímetro era o que mesmo? É a soma de todos os lados, não é? Daqui do quadrado, então é 2 mais 2 mais 2 mais 2, são 8. Se o lado do quadrado vermelho mede 4 cada uma, vai dar o perímetro de 16. Se o lado de cada quadrado amarelo mede 6, o perímetro vai dar 24, certo? Então, observa aqui, as grandezas que eu estou trabalhando, vou até marcar aqui, ó, pra você não esquecer. As grandezas, quais são elas? Eu estou trabalhando com a grandeza lado e eu estou trabalhando com a grandeza perímetro, tá? Agora eu pergunto pra vocês o seguinte, quanto mais eu vou aumentando o lado do meu quadrado, o que que acontece com o seu perímetro? Você consegue perceber o que acontece? Ele também aumenta e ele também aumenta na mesma proporção, tá? Não adianta só aumentar, eles têm que aumentar na mesma proporção. Então, olha aqui, eu sempre explico pro aluno entender melhor esse negócio de grandeza diretamente proporcionais, fazendo o jogo das flechinhas. Então, ó, se eu aumentar o lado do meu quadrado, independente dos valores que eu coloquei aqui, tá? Esquece de valor, pensa. Se eu aumentar os lados do meu quadrado, da medida do meu quadrado, o que que acontece com o perímetro? O perímetro também aumenta. Não é isso que acontece? Quanto maior o lado, maior o perímetro, ó. Quanto maior o lado, maior o perímetro. Você tá vendo que as flechinhas, elas estão no mesmo sentido? Certo? Mas, e se eu falasse assim, então, ao invés de falar, se eu aumentar o lado, e se eu falasse, quanto mais eu diminuo o lado do meu quadrado? Então, ó, vamos inverter a flechinha agora. Quanto mais eu diminuo o lado do meu quadrado, o que que acontece com o seu perímetro? O seu perímetro também diminui. E diminui na mesma proporção. E você tá vendo, então, ó, a flechinha vermelha, quando eu disse que eu vou aumentar o lado do quadrado, as duas estão no mesmo sentido. E se eu falei que eu vou diminuir, as duas também estão no mesmo sentido. As duas estão pra baixo. Certo? Então, isso caracteriza as grandezas serem diretamente proporcionais, porque conforme eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta na mesma proporção. Tá bom? E aqui, o que que tá acontecendo aqui, ó? O lado do meu quadrado era 2, ó. E do outro foi pra 4. O que que aconteceu? Eu multipliquei por 2. E aqui, o que que aconteceu com o seu perímetro? Ele tem que variar na mesma razão, não tem? Então, se aqui eu multipliquei por 2, aqui também tem que ser multiplicado por 2. E 8 vezes 2 são 16. Certo? Desse lado do quadrado azul com o quadrado amarelo, vamos comparar esses dois. De 2 pra 6, eu multipliquei por 3. Então, de 8 pra 24, eu também multipliquei por 3. Olha lá que deu certo. Ah, mas e se eu quisesse comparar o quadrado vermelho com o quadrado amarelo? De 4 pra ter virado 6, eu multipliquei por 1,5. Tá? Então, de 16 pra ter virado 24, eu multipliquei por 1,5. Olha que elas estão variando. Então, aqui o valor que eu tô multiplicando, ele é sempre o mesmo. Por isso que as grandezas são diretamente proporcionais. E você consegue identificar qual é a razão ali? Quanto que é a razão do lado do quadrado para o seu perímetro? É de 2 pra 8. Não é isso? Então, as razões aqui, ó. Vou escrever aqui, ó. Sobre a razão. A razão do lado, ó. Tô trabalhando, então. Do lado para o perímetro. O que que acontece com a razão, gente? Do lado para o seu perímetro. De 2 pra 8. De 4 pra 16. De 6 pra 24. Vamos escrever aqui, ó. De 2 pra 8. Assim como o 4 está pro 16. Vou ter que apagar de novo aqui, ó. E assim como o 6 está pro 24. Então, agora eu pergunto pra vocês. Quanto que dá essa razão? Eu posso simplificar? Eu posso. Essa razão, se eu simplificar, vai dar 1 quarto. Porque, ó. Simplifica 2 aqui. 2 por 2. Ó. Dá por 2, dá por 2. Dá 1 e dá 4. Simplifica por 4. Dá 1 quarto. Simplifica por 6. Dá 1 quarto. Então, nós temos que eles estão variando na razão de 1 quarto. Tá bom? Ai, mas toda vez eu preciso calcular essa razão? Não, você precisa. Depende do seu problema. Depende do seu contexto. Se ele estiver fazendo uma conta de regrinha que nós vamos estudar já já. Basta você comparar aqui, ó. Quanto maior uma grandeza, será que a outra também está maior? Então, daí ela vai ser diretamente proporcional. Agora, caso um exercício que tem exercício que fale. Calcule a constante de proporcionalidade. Ou pegue um número de vida em partes diretamente proporcionais. E nós vamos fazer exemplos desses aí. Ok? Então, esse daqui foi um caso para você tentar entender melhor esse conceito de grandezas diretamente proporcionais. Ok? Vamos para o próximo? Vamos lá? Gente, então vamos comparar as grandezas que eu trouxe aqui para realmente verificar se elas são diretamente proporcionais. Aí nós vamos fazer aquele esquema das flechinhas, tá bom? Observe que aqui, ó. Eu não coloquei número nenhum. Porque nós vamos falar só da grandeza. A gente consegue identificar só pela grandeza, pelo nome da grandeza, se elas são diretamente proporcionais ou não. Tá bom? Vamos começar então. Quanto mais gente vem na minha casa, mais água no feijão eu tenho que colocar. Não é? Ó, aumentei a quantidade de pessoas, eu tenho que aumentar a quantidade de água no feijão. Beleza? Vamos aqui fazer o de verdade aqui. Essa foi uma brincadeirinha, tá gente? Ó, então quanto maior é a distância. Eu gosto sempre de falar quanto maior é, né? Que eu penso alto, né? Então vamos falar. Quanto maior é a distância que eu percorro. O que que acontece com o meu tempo pra percorrer essa distância? Maior é o meu tempo. Ó, as duas flechinhas subiram. Mas se você quiser perguntar quanto menor a distância, menor o tempo. Se eu diminuo a distância, eu diminuo o tempo. O que vale aqui é pensar na flechinha. Elas estão no mesmo sentido, não estão? Mas eu não posso perguntar quanto maior a distância, é, meu tempo vai o que mesmo? Não posso falar isso. Então, quanto maior a distância, o tempo tem que ser maior. Porque eu estou falando de grandeza diretamente proporcionais, tá bom? Aqui outra. Quanto, tenho lá umas máquinas operando numa fábrica de camisetas, faz de conta. Quanto mais tempo essas máquinas operam ligadas, fazendo essas camisetas, o que que acontece com as peças, com a produção? Maior é a produção. Então, se eu aumento o tempo, eu também aumento a produção. E se eu diminuísse o tempo? Eu diminuiria a produção, certo? Tá vendo que elas sempre estão andando no mesmo sentido, essas flechinhas? Agora aqui. A quantidade de água que você gasta aí na sua casa. E o valor em real que você vai pagar. E agora, ó, vou fazer de laranja, ó. Não vai confundir a flechinha daqui com a flechinha daqui, tá? Presta atenção. Então, quanto maior a quantidade de água que eu gasto na minha casa, o que que acontece com o valor? Mais eu pago, não é? Maior é o valor, tá? Mais um caso aqui de grandeza diretamente proporcionais, porque elas estão subindo no mesmo sentido. As flechinhas. Distância. Em quilômetros. E a quantidade de combustível. Então, quanto mais eu ando, mais eu percorro com o meu carro, mais combustível gasto. Olha de novo as setinhas. Então, elas estão subindo no mesmo sentido, tá bom? Então, você pode aí na sua casa não ficar escrevendo grandezas diretamente proporcionais. Nós vamos abreviar. Nós vamos chamar então essas grandezas de GDP, tá? Vou fazer uma abreviação para essas grandezas. Grandezas diretamente proporcionais, tá? Para você resumir aí no seu caderno, ok? Vamos fazer outros exemplos agora. Vamos lá? Gente, olha o outro exemplo que eu trouxe. Os números 3, 5 e X. Não é 3,5. É 3, 5 e X. Eu tenho três números ali, ok? São diretamente proporcionais. Então, eles são diretamente. O enunciado está afirmando. Aos números 15, Y e 45. Nessa ordem. Então, não posso trocar a ordem. Eu tenho que seguir do jeito que está. Como então que eu vou descobrir quem é o valor do X e do Y? E aí? Você se lembra do exemplo que nós fizemos lá no comecinho da aula, quando eu utilizei o 2 e o 6? Que eu montei aquela tabelinha? Eu vou resolver primeiro por aquele jeito. E vou explicar um segundo jeito também. Daí você escolhe como você prefere, tá? Então, olha aqui. Os números, então. Ó. Vou fazer aqui. 3, 5 e X. Aí lembra da tabelinha? Está para 15, Y e 45. Ok? Até aqui? Igualzinho eu fiz lá no começo. Daí, gente. Lá naquele exemplo lá da aula, no comecinho, eu fiz daqui para cá, não foi? Mas eu posso também, ao invés de fazer na linha, fazer na coluna. Porque olha como que está fácil de visualizar aqui, ó. De 3 para ter virado 15, quer dizer que eu multipliquei por 5, tá? Então, quer dizer que todos os outros eu vou ter que multiplicar por 5. Ó. Daqui para cá, então eu multipliquei por 5. Então, 5 vezes 5, quer dizer, então, que esse Y vai dar 25. E de que número que eu multiplico por 5 que dá 45? Esse X aqui tem que ser quanto? X tem que ser 9. 9 vezes 5 dá 45. Mas como que eu descobri aquele 9? Porque eu lembrei da tabuada. Mas como que você descobre? Você pode pegar o número daqui e dividir por 5 para chegar no número de cima. Ó. 45 dividido por 5 volta no 9. Ok? Agora eu vou fazer o mesmo exercício, então, montando as razões. Olha aqui, então, as razões que nós temos. 3, se eles são diretamente proporcionais, então, 3 está para 15, assim como 5 está para Y, assim como X está para 45. Então, aqui eu vou mostrar as proporções para vocês. Ó, vamos pegar esse primeiro exemplo aqui, ó. Então, gente, nesse daqui, o 3 está para o 5, assim como, desculpa, o 3 está para o 15, assim como o 5 está para o Y. Eu formei uma proporção. Você se lembra que uma proporção é uma igualdade entre duas grandezas, entre duas razões. É uma igualdade entre duas razões. Como que eu resolveria, como que eu resolvia o negócio da proporção? Multiplicava cruzado. 3 vezes Y, 3Y, 15 vezes 5 dá 75. Agora, aqui eu divido por 3, divido por 3. 3 por 3 dá 1, então, quer dizer que aqui dá Y, igual 75 por 3 vai dar 25, ó. Que foi o mesmo resultado que nós encontramos aqui, tá? E agora, qual a outra proporção que eu vou escrever aqui? Eu vou pegar aqui agora, ó. Posso pegar esse com esses dois aqui, eu posso pegar o primeiro com o último. Vai dar na mesma forma. Então, eu vou pegar 5 está para Y, assim como o X está para 45. Só que eu já não sei o valor desse Y aqui, então eu não preciso escrever Y mais. O valor do Y é 25. Então, aqui eu tenho a outra proporção montada, não é? Então, ó, é uma igualdade entre duas razões. Então, agora eu multiplico cruzado. 25 vezes X, 25X, igual 5 vezes 45 vai dar 225, tá? Agora, eu divido por 25 os dois lados. Por que mesmo que eu divido por 25? Porque o X aqui está multiplicando por 25, por isso que eu divido. Então, aqui vai ficar só X. 225 por 25 vai dar 9. Que é o mesmo que nós encontramos aqui de uma forma, ó, muito mais rápida, né? Mas é claro que você pode escolher o seu jeito de resolver. Você pode resolver assim, aplicando lá a proporção, fazendo tudo bonitinho e detalhado. Ou você já bate o olho aqui e já vê quem é o número que eu multipliquei e já resolve o exercício. Ok, gente? Agora, vamos fazer o último exemplo dessa aula. Vamos lá? Olha o exemplo que eu trouxe agora. Esse exemplo é muito comum de cair aí nas provas de concurso, tá? Quem faz essas provas. E até mesmo para quem faz as provas no colégio, né? Utilizando lá os livros didáticos, tá? Então, olha a questão. Divida o número 60 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 7. Veja bem, que se eu falasse para você, Divida o número 60 em 3 partes. Não era fácil demais, não era? Se eu pegasse 60, dividisse esse 60 em 3 partes, olha o que ficaria. Daria 20, 20 e 20. Fácil, né? Sei lá, peguei 60 balas. Vou dividir para 3 pessoas. Cada pessoa iria receber 20 balas. Mas não é assim. Eu não quero dividir em 3 partes iguais. Não está escrito isso no enunciado. Eu quero dividir esses 60 em partes que sejam diretamente proporcionais aos números 3, 5 e 7, tá? Poderia pensar assim, ah, faz de conta que eu tenho 60 balas. Eu quero dividir essas 60 balas para as crianças, de modo que cada uma receba uma quantidade que seja diretamente proporcional à sua idade. Então, das 60 balas eu vou dar um tanto para essa criança de 3 anos, um tanto para essa criança de 5 e um tanto para essa criança de 7. de modo que essas partes sejam proporcionais, tá bom? E aí, como que eu vou fazer? Então, aqui, ó, não vai ser 20, tá? Você sabe qual vai ser esses números? Poderia falar que é 10, 20 e 30. Não sei, né? É diretamente proporcional? Então, para você não ficar fazendo a tentativa e erro, olha o que eu vou fazer. Eu vou chamar, então, um número aqui de X, o outro número de Y e o outro número de Z, tá? Então, essa quantidade de bala que vai para essa criança de 3 anos eu vou chamar de X, essa aqui da criança de 5 anos vai ser Y e a outra vai ser Z, tá? Então, a quantidade de X que essa pessoa vai receber, ela tem que estar para 3, então X está para 3, porque essa quantidade é diretamente proporcional a 3. A quantidade de Y é diretamente proporcional a 5 e a quantidade de Z é diretamente proporcional a 7, tá? Então, aqui eu formei o quê? Eu formei razões, não formei razões? Então, X está para 3, assim como Y está para 5 e Z está para 7. E quando eu tenho, então, ali as razões sendo as mesmas, eu tenho, então, uma constante de proporcionalidade. Lembra que eu falei esse nome no início da aula? Constante de proporcionalidade. Você marcou, né? Lógico. Então, eu vou representar essa constante de proporcionalidade pela letra K, tá bom? Assim como eu represento uma incógnita lá na equação por X, vou representar agora aqui a constante de proporcionalidade pela letra K, tá? Porque é hábito nosso na matemática ter as letras ali correspondentes. Ok. E agora, gente, o que eu vou fazer? X sobre 3 está para... X está para 3, assim como Y está para 5, assim como Z está para 7. E isso aqui não é igual à constante de proporcionalidade? Então, se isso é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso, o que eu posso concluir? Que X sobre 3 é igual a K. Então, X sobre 3 é igual à constante de proporcionalidade, que eu não sei quem é também. Eu posso falar que Y sobre 5 é igual à minha constante de proporcionalidade. E eu vou falar também que Z sobre 7 é igual à constante de proporcionalidade, tá? E agora, gente, o que eu posso fazer? Ó, aqui eu vou colocar um embaixo de cada um, porque agora eu vou ter, então, que fazer uma continha para descobrir o valor, então, de X, ó. Então, eu vou multiplicar K por 3. Então, quer dizer aqui que o X vai ser 3 vezes K. Aqui eu vou multiplicar o 5 por K. Então, aqui o Y vale 5K. E aqui eu vou multiplicar o 7 por K. Então, quer dizer que Z vai valer 7K, tá bom? 7 vezes essa constante de proporcionalidade. Então, olha o que eu vou fazer agora. Se eu pegar o valor do X, se eu somar o valor que a criança lá vai receber, da criança de 3 anos, com o Y, com o Z, isso aqui tudo tem que resultar em 60, não tem que resultar em 60? Porque é a quantidade total que eu tenho. Só que o X, eu substituí lá, eu encontrei que ele é o 3K, o Y ficou 5K e o Z ficou 7K. Isso tudo igual a 60. Agora, aqui eu tenho uma equação. Eu vou juntar isso tudo aqui porque tem a mesma letra, ó. 3K com 5K com 7K vai dar 15K juntando todo mundo aqui, ó. 15K igual a 60. Aí, como aqui está sendo multiplicado por 15, eu aplico a operação inversa. Divido por 15 e divido por 15 em ambos os lados. 15 por 15 vai dar K, 60 por 15 vai dar 4. O que significa isso, gente? Que a minha constante de proporcionalidade é 4. Esse valor que está aqui tem que ser 4. Mas e agora, como que eu faço? Ó, o X não era 3 vezes o K, que não era 3 vezes essa constante de proporcionalidade? Então, eu faço 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. Então, esse meu X aqui, ele vai valer 12. O meu Y, o que é o Y? Não é 5 vezes a constante? 5 vezes 4, que é a constante, 5 vezes 4 dá 20. Então, esse meu Y vai dar 20. E o Z é 7 vezes o 4. 7 vezes o 4 dá 28. Ó, então eu tenho que o X vai ser 12. Então, a criança X de 3 anos lá vai receber 12. A criança de 5 anos vai receber 20. E a de 7 anos vai receber 28 balas. Fazendo de conta, tá, gente? Essa é a brincadeira das balas. Soma para ver se dá 60. Então, 12 com 20 dá 32. 32 com 28 dá 60. Então, quer dizer que nós fizemos corretamente. Nós descobrimos quem são os valores de X, de Y e de Z. Que são as partes diretamente proporcionais que eu tinha que dividir o 60. Fácil ou difícil? Mas eu tenho a maneira mais fácil e, ó, muito mais rápida de resolver. Tá bom? Essa maneira aqui, ela é comum de ser encontrada nos livros. Mas a explicação traz todo, né, todo esse procedimento aqui. Mas olha que fácil. Eu não tenho, então, que o total 1.000 é 60. Eu preciso dividir as 60 balas. E eu preciso dividir em 3 partes proporcionais, ó. 3, 5 e 7. Soma 3 mais 5 mais 7. 3 mais 5 mais 7 dá 15. Agora divide aqui, ó. 60 por 15. 60 por 15 dá 4. Então, quer dizer, ó, a constante de proporcionalidade aqui, ó. É 4, não é? Aí é só eu pegar a constante de proporcionalidade e multiplicar por cada um dos números aqui, ó. 3 vezes 4. 3 vezes 4 são 12. 5 vezes 4 são 20. E 7 vezes 4, 28. Pronto, resolvi a questão. Vamos fazer mais uma. Eu falei que era o último exemplo. Mas eu quero fazer mais uma com vocês somente desse jeito rápido aqui. Sem fazer todo esse procedimento. Vamos lá? Esse exemplo. Nós vamos fazer, então, daquele jeito rápido, tá bom? O que eu tenho que fazer mesmo? Pegar 210. Então, o meu total aqui que eu vou dividir é 210. E aí eu vou pegar esse valor, 210. E eu vou dividir aqui pela somatória dessas partes. Porque eu preciso dividir esse 210 em partes diretamente proporcionais a 3, 5 e 6. Soma aqui pra mim. 3 mais 5 mais 6 vai dar 8, vai dar 14. E agora? E agora? 210 dividido pra 14. Vamos fazer aqui. Dá uma vez. Sobram 7. Abaixa o 0. Vai dar 5. Com o resto, 0. Então, deu 15. O que era mesmo esse 15? Ele era a nossa constante de proporcionalidade. Só pra você lembrar o nome aí, tá? Agora é só pegar esse valor da constante da proporcionalidade e multiplicar por cada uma dessas partes. Multiplica aí. 3 vezes 15 vai dar quanto? Vai dar 45. 5 vezes 15 vai dar 75. E 6 vezes 15, 6 vezes 15 dá 90. Não é? Agora soma. 45 com 75 dá 120 com 90, ó. Somatório aqui, ó. 210. Olha só como nós fizemos essa conta rapidamente. Você marcou aí o tempo? Foi muito rápido. Mas e se você quiser fazer daquele jeito todo, por aquele procedimento? Pode fazer. Vai dar certo do mesmo jeito. Ok, gente? Então, eu encerro a aula de hoje aqui. Grandezas diretamente proporcionais. Espero que você tenha entendido. Quando ficar na dúvida, lembra da água no feijão, tá? Quanto mais gente vai na sua casa, mais água você coloca no feijão. Ok? Mas é só uma brincadeira, tá, gente? Então, na próxima aula nós vamos fazer grandezas inversamente proporcionais. Então, não deixe de assistir a próxima aula. E não deixe de se inscrever no canal da gente se ainda não é inscrito. E deixa um joinha aí pra mim se você gostou da aula. Até a próxima. Tchau!